Vocês devem imaginar, não vai ser chamado, mas haverá um dia em que todos aqueles, você acreditando ou não, sendo ateu ou não, sendo ateu ou cristão, todo mundo, todo mundo. E haverá um dia em que todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Esse dia irá chegar muita gente acreditando ou não, muita gente querendo ou não. Esse dia vai chegar e todo olho verá, toda língua confessará. Enquanto isso, enquanto esse dia não chega, a gente vai continuar vendo essas injustiças, porque o mundo é dominado pelo mal, gente. Olha aí, é só olhar fome, peste, doença, pessoas só querendo poder, não é nem dinheiro. Isso aí não é pelo dinheiro, porque dinheiro, eles devem ter muito, muito dinheiro. Isso é mais pelo poder, a sensação de poder, a sensação de estar como andando e esse poder, como lá na Venezuela, né? Olha o sorrisinho, ó, quem não vai ser chamado. Eles fazem as pessoas passarem fome, fazem as pessoas sofrerem apenas por poder. Como essas pessoas conseguem dormir, eu não sei, né? Sei que muita gente já desistiu, eu desisti, né? Tenho esperança nenhuma a mais com o Brasil, porque a minha esperança está em Deus. Se ele fizer, vai estar feito. Se ele não fizer, não vai ter homem aqui que vai ter capacidade para isso. Não tem, não tem. Já era, já está tudo dominado. Como o câncer enraizou em todas as pontas vitais do corpo do Brasil, né? Esse câncer já está enraizado e ninguém percebeu. Percebeu muito tarde e eu culpado disso, cara. Por incrível que pareça, Bolsonaro, ele tem aí um 70% de culpa nisso, porque ele latiu demais. Latiu demais e não fez nada, né? Essa é a realidade. Latiu, latiu, latiu daqui. Apenas colocou medo, né? É igual aquela pessoa que todo mundo desacredita, né? Se você põe medo nela, ela vai fazer alguma coisa. Ele não vai esperar, sei lá, e fazer alguma coisa com ele. E foi o que ele fez. O pado foi muito ele. Muito, muito mesmo. Mas agora já era. Já era.